Tem 12 processos, 48.500, 17.60, 2012 e 71. Recurso administrativo interposto pela empresa Expansion, transmissão de energia elétrica SA, em face do autoinfração número 46 de 2012, lavado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do balanço de dimensão padronizado. Diretor relator, doutor Romeu Donosete Cofino. Em 9 de março de 2012, a SFF emitiu o termo de notificação 51, com a constatação de que a empresa Expansion, transmissão de energia elétrica SA, ETE, não enviou tempestivamente os balancetes mensais padronizados conforme apresentado abaixo. Aí tem uma tabela que mostra que ela atrasou 4 BMPs, três deles, um atraso apenas de um dia, e o último, julho de 2011, um atraso de 4 dias. Considerando a ausência de manifestação da empresa, a SFF lavrou em 3 de maio de 2012 o auto de inflação número 46 de 2012, por meio do qual foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 16.350,00, correspondente a 0,01% do faturamento da concessionária. Em 28 de maio de 2012, a ETE interpôs recurso à administrativa, alegando que a infração apontadas são de pequeno potencial ofensivo, e solicitando o arquivamento referido aí, ou, alternativamente, a conversão da penalidade de multa em advertência, ou sua conversão em termos de ajustamento de conduta. Em 5 de julho de 2012, exercendo o juízo de reconstrução, a SFF esclareceu que a competência de junho, julho e setembro de 2010 não foram consideradas como atraso pela SFF para aplicação da dosimetria, só tendo sido aplicada o multa referente à competência de julho de 2011, e decidiu manter a penalidade aplicada. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 12 e 13, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução 444-2001, estabelece, entre outras, obrigações que as concessionárias e permissionárias devem elaborar o balancete mensal padronizado, denominado BMP, e enviá-lo a anel no prazo máximo de 40 dias depois de fim do mês de competência. A Resolução Normativa 63, por sua vez, caracteriza como infração sujeita à penalidade de multa do Grupo 3, deixar de encaminhar a anel, nos prazos estabelecidos, informações econômico-financeiras definidas nas disposições legais, regulamentares e contratuais. A referida resolução permite ainda a conversão de penalidade de multa em advertência, desde que a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores a dar a sua ocorrência e as consequências da infração seja de pequeno potencial ofensivo. Como sendo, se usa autos, verifica-se que, no presente caso, se ajusta perfeitamente ao disposto no artigo 8º da Resolução 63, de 2004. É certo que a falta do envio tempestivo do BMP e ou com inconsistência pode prejudicar a atividade de fiscalização, de regulação ou até mesmo levar às decisões fundamentadas em informações incorretas, ausentes ou desatualizadas. No entanto, forçoso reconhecer que, atraso de quatro dias no envio de um BMP, como no presente caso, para o qual foi aplicada a penalidade, é de pequeno potencial ofensivo, já que efetivamente não prejudica, de maneira relevante, os trabalhos da agência. Não provoca danos aos consumidores e a concessionária não oferece qualquer vantagem com este fato. Nesse sentido, devem ser considerados relevantes os casos de atrasos maiores e, principalmente, casos de ausência de relatórios ou mesmo de envio de relatórios com informações incorretas ou inconsistentes, o que, conforme verificado no caso em tela, não ocorreu. Assim, considerando que a empresa não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, conforme, inclusive, foi reconhecido pela SFF e, à luz do princípio da razoabilidade, afigura-se pertinente a conversão da penalidade aplicada em advertência. Diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela expansion transmissão de energia elétrica SA em face do autoinflação no 46 de 2012, lavrado pela SFF e transformar a penalidade de multa originalmente aplicada em advertência. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por conhecer a provimento parcial ao recurso interposto pela expansion transmissão de energia elétrica SA em função do autoinflação 46 de 2012, lavrado pela SFF, e transformar a penalidade de multa originalmente aplicada em advertência. tem tudo.